O período de janela partidária definido pelo Tribunal Superior Eleitoral termina nesta sexta-feira, 5 de abril. Vereadores em mandato e pré-candidatos a prefeito que pretendem migrar de partido para disputar as eleições de 2024 devem cumprir este prazo sem prejuízo de infrações. Em Três Lagoas, nove vereadores haviam sinalizado o interesse em fazer a transferência de cicla partidária neste ano. Até o momento, oito já se filiaram a novas agremiações. O vereador Davis Martinelli saiu do União Brasil e anunciou a entrada no MDB. Ele afirma que deve continuar se debruçando em pautas de saúde durante o mandato. Apesar do partido compor a base do prefeito Ângelo Guerreiro, Davis afirma que deve permanecer independente. Nos meus dois mandatos eu escolhi ser independente. Independente não é ser contra tudo. Aquilo que abrumpa a população nós estamos apoiando e votamos a favor. Aquilo que é obscuro, que é contra a população eu sempre questionei. Se houve a necessidade de denunciar, eu denunciei. E esse papel continua independente, estando no União Brasil, indo para o MDB. A minha pauta é a população e eu deixei bem claro que o meu posicionamento aqui dentro é independente, é oposição. E não indo para o MDB isso não quer dizer que eu faço parte da base da gestão. O partido vai realizar um evento simbólico de filiações nesta quarta-feira, que deve contar com a presença do ex-governador André Putinelli. Outros 16 possíveis pré-candidatos à Câmara devem assinar o termo de filiação à sigla durante a celebração. O PSB, que não tinha espaço na casa, ganha três novos vereadores. E Sanfares deixou o Podemos, seguido por professor Nego Breno e Charlene Bortoleto, que deixaram o PDT e agora irão compor a base do partido. A vereadora destaca que a sigla deve dar a ela a oportunidade de disputar a cadeira de forma igualitária a outros candidatos e reafirma estar na base do executivo atual. Eu sempre vou aonde tiver espaço para a causa animal. Então, se tiver espaço para a causa animal no executivo, e terá, com certeza, a gente sempre acredita, né? Eu vou estar assim com a base, porque eu preciso fazer meus trabalhos da causa animal. A luta, ela só está começando aqui, as conquistas foram grandes para mim, né? As conquistas que eu tive. Mas o trabalho é muito e a luta não para. Eu preciso de muito mais. A gente acredita aí, quem sabe, um hospital público veterinário. Quem sabe, uma política pública de microchipar os animais de casa em casa para saber quem está abandonando. Então, eu preciso da continuidade nesse trabalho. Assim, só assim, a gente terá uma chance de ver Tras Lagoas com menos animais nas ruas. O vereador Sargento Rodrigues deixou a União Brasil e se filiou ao PP a convite da senadora Tereza Cristina. O vereador destaca que a posição ideológica do partido, que é de centro-direita, foi fundamental para a escolha da filiação. Ele destaca que deve continuar fazendo parte da base do prefeito Ângelo Guerreiro e vai trabalhar na pré-candidatura de Cassiano Maia à prefeitura. Provavelmente, a gente, o Partido Progressista vai acompanhar a sucessão do prefeito Ângelo Guerreiro, que deve ser o nosso pré-candidato que é o presidente da Câmara, o doutor Cassiano Maia, e a gente acompanhar e fazer esse agrupamento para pensar, sim, na continuidade do trabalho do prefeito Ângelo Guerreiro e melhorar ainda o que possível ser melhorado na próxima gestão. Então, a gente vai continuar dessa mesma forma, trabalhando em pró da população, sempre preocupado com a população, diferente de partido. Mas o Progressista é um partido, como eu disse, um partido muito sério, muito comprometido com a causa da população nacional e em Três Lagoas nós vamos continuar preocupados com a causa da população três-lagoense. O vereador Paulo Verão deixou solidariedade e agora faz parte do PL, por onde anunciou a pré-candidatura à prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano. Os vereadores Marcos Bazé e o líder do prefeito na Câmara, Antônio Epick Jr., já se filiaram ao PSDB no mês passado. Atualmente, de acordo com as mudanças feitas até o momento, as maiores bancadas aqui da Câmara de Vereadores de Três Lagoas são compostas por três partidos. O PSDB, com seis cadeiras, e o MDB e o PSB, ambos com três cadeiras. O vereador Britão do Povo, que atualmente está no solidariedade, já sinalizou interesse na mudança de partido. Até o momento, ele tem conversado com a União Brasil e o PP, mas a filiação ainda não foi definida. Dos 29 partidos registrados no Brasil, apenas seis têm representatividade em Três Lagoas. PSDB, MDB, PSB, Republicanos, PL, PP e Solidariedade. PSDB, 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 PSDB e Twitchin, PSDB e aspects de apartamento com o PSDB. PSDB, 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 PSDB e Unity, PSDB, 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 PSDB e PSDB. Obrigado.